Rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Hoje irei mostrar pra vocês uma notícia envolvendo a nossa rochadeira, né? Nunca mais eu tinha trazido notícia aqui envolvendo a rochadeira, porque saiu aí quem é o novo vocalista da banda Pankadation. Aqui quem fala é Emerson e você está no canal Emerson Weasley, roda a vinheta e vamos ao vídeo. Pois é, rapaziada, não sei o que vocês perceberam, mas ultimamente eu tô meio que frio pra postar vídeo, aconteceu umas coisas comigo aqui no canal. E assim, cara, lá no meu grupo no WhatsApp a galera tá me dando bastante força pra me recomeçar do zero, mas estamos aí na luta e hoje eu vou trazer pra vocês notícias aí envolvendo a rochadeira. E a primeira notícia que eu vou trazer pra vocês é sobre os lançamentos, tem vários lançamentos que saiu aí, eu esqueci de falar pra vocês, mas hoje eu vou falar aqui, logo depois eu vou falar pra vocês quem é o novo vocalista da banda Pankadation. Então, rapaziada, o primeiro lançamento que eu gostaria de falar pra vocês foi o CD da Pirâmide da Pisadinha, que saiu aí, e eu esqueci de falar pra vocês, caso vocês viram o CD, velho, comente aqui embaixo o que foi que vocês acharam, porque o CD eu achei muito top. E a outra notícia que eu vou falar pra vocês é sobre Mr. Brian, Mr. Brian Gaspazinho também lançou um clipe aí, vai lá no Instagram dele, que é Mr. Brian, lá o clipe dele tá muito top, ele teve alguns problemas aí com direitos autorais, que ele postou lá no canal do Jaca CD, só que deu problema, ele soltou lá no seu perfil oficial, no seu Instagram. E, rapaziada, coincidência ou não, quem lançou o CD foi Breno, ex-vocalista da banda Pankadation, eu deixei aqui na minha comunidade no YouTube, sempre eu deixo alguns lançamentos aqui na minha comunidade, e eu deixei lá sobre Breno Pankadation, que ele lançou o seu novo CD, mas eu vou deixar esse link aqui na descrição, pra vocês passarem lá e poderem conferir, mas vamos ver logo aqui um pouco da música dele, porque o cara tem uma voz muito top, velho, então, vamos ver aqui logo um pouco da música dele. Então, vocês viram, o Breno canta demais, eu vou deixar o link aqui na descrição, pra vocês passarem lá e poderem conferir, não só o link do CD de Breno Santos, mas também eu vou deixar o link do CD de Bruno e Bruni, ex-as-as livres, que ele também lançou o CD, e eu vou deixar uma música dele também aqui, pra vocês verem, porque o CD dele tá muito top, eu vou deixar o link também, como eu falei, na descrição, pra vocês passarem lá e poderem conferir. Se você me seguisse também lá no meu Instagram, você ia saber que esses caras lançaram o CD, porque quem me segue lá, sabe que eu postei isso lá no meus stories, lá no meu Instagram, que eles lançaram o CD, deixei lá pra galera seguir eles também, então, velho, me segue lá no meu Instagram também, pra você ficar por dentro de tudo também, que seria bom pra você, tá? Emerson Isles, ele está aparecendo aqui embaixo, lá você vai gostar bastante. Então, vamos ver um pouco da música de Bruno e Bruni. Pois é, Bruno, Bruni canta demais, a voz dele é muito top, então ele tá com esse novo projeto, como eu falei, vou deixar o link na descrição, aqui, pra vocês passarem lá e poderem conferir. Então, vamos logo, a notícia aí, uma das mais importantes desse vídeo, que é o novo vocalista da banda, Pancadeixo. O novo vocalista da banda Pancadeixo é Biel, que ele cantava na banda Magnatas da Bregadeira, então ele saiu da banda Magnatas da Bregadeira, pra assumir o lugar de Breno, que o Breno agora tá em carreira só, como eu falei antes aí. Então, Biel agora tá na banda Pancadeixo, e assim, algum de vocês possam não conhecer a banda que ele tocava, tal, mas eu particularmente conheço, curto muito o som dele, a voz dele é muito top. E assim, eu vou deixar um pequeno vídeo dele aqui, cantando na banda Magnatas da Bregadeira, pra vocês conhecerem mais um pouco dele, também vou deixar a foto depois do vídeo, pra vocês conhecerem mais ele, tal, e seguir lá no Instagram, vou deixar o Instagram dele também aparecendo, aqui embaixo, aqui, durante o vídeo, pra vocês seguirem lá no Instagram, daquela foto dele lá também, porque o cara é novo, o cara tem 16 anos, velho, e assim, já tá na banda Pancadeixo. Então, um pouco do vídeo dele. Pois é, gente, como eu falei, Biel aí tem 16 anos, cadê assim, já tá com peso bastante nas costas, porque assumi a banda Pancadeixo, uma das grandes bandas aí de Arrochadeira, mas assim, eu só desejo ao Biel aí felicidades, muito sucesso, que esse CD venha muito pesado aí, pra nós curtir bastante, velho, e assim, porque Biel canta demais, Biel, felicidades pra você, cara, e sucesso aí, seja bem-vindo aí ao mundo da Arrochadeira, porque já é da Arrochadeira, mas seja bem-vindo de novo aí à banda Pancadeixo. E assim, rapaziada, sabe onde é que está tocando bastante o CD de Bruni Bruni e de Breno Santos, ex-Pancadeixo, é no Paredão Sucesso, cara, no Paredão Sucesso, só toca música top, aquele abraço, negão, ó, tamo junto, e fortalece os caras aí nesse paredão, bater certo aí, porque você é o cara, e também um abraço aí pro meu parceiro, Sávio do Passinho, aquele abraço Sávio, obrigado aí pela sugestão e tamo junto. Então, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, se gostou, deixa aquele like, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, e me sigam lá no meu Instagram, que é emersonisley, lá você fica por dentro de todos os lançamentos, e também ficar sabendo antes mesmo de um vídeo ser postado aqui no YouTube. Um abraço e até o próximo.